O Zé, uma tarde dessa maravilhosa, só duas cabocas arrumadas para poder... É seu lupinho, é seu lupinho... E aí Zé, fala viu? Que alegria é essa? Olha, bicicletinha nova, pense... Arrumação onde? Vocês não vão acreditar não, vocês não vão acreditar não, eu vim na rodagem... Eu vim, Zé, na rodagem, de repente apareceu uma cabocla, mas você precisa ver a mulher. Não diga isso não, Zé. Acho que ele está mentindo. Mentindo? A mulher, bonita, capa de revista, pensa na mulher. Por que a coisa não me toca com essas coisas? Viu? Viu? Ela olhou dentro do meu olho. Diga isso de nada. Começou a tirar a roupa, Zé. Chega a minha roupa e eu falo. Começou a tirar a roupa, começou a tirar a roupa, jogou a bisqueta no chão, sabe? Zé, por último ela tirou a tanguinha, tinha o dental. Diga isso de nada, Zé. Ficou do jeito que nasceu. Não é possível, foi. Ficou tirar a roupa, Zé. Chega a minha roupa e eu falo. Começou a tirar a roupa, começou a tirar a roupa, jogou a bisqueta no chão, sabe? Zé, por último ela tirou a tanguinha, tinha o dental. Diga isso de nada, Zé. Ficou do jeito que nasceu. Não é possível, foi. Aí ela disse, vem, vem buscar o que é teu. Tu mergulhou de cabeça, né? Bicho, eu não pensei duas vezes não. Peguei a bicicleta, bicho. Olha, peguei a bicicleta, viu? Fez o que, Martão? A bicicleta novinha eu ia deixar na toira. Tu foi na toira? Martão. Peguei a bicicleta. Ela queria te dar outra coisa, rapaz. Eu sei, viu? Mas eu sei. Mas a roupa dela não dava para mim, não. Deixem de ser burro vocês. Eu vim ficar sem minha bicicleta, ó. Oxe, eu agora tôia de bicicleta. Estou de bicicleta nova. 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 Isso não acontece com eu, não. O que acontece com nós? Nós falamos para cima. Vamos lá, vamos lá. Marcão, tu mereces uma pizza, Martão.